Meu pau, é pequeno, insignificante Vem aqui mano, fica de frente vocês um pro outro aí mano Vamo mandar o beat em, batalha de rimas, de rap O mic tá fazendo remix velho Ah, não quero mais velho Toca aí, vai, vai Vocês estragaram minha brincadeira Vai pô Yo, 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 yeah, yeah Eu vou ir mandando agora, Ravitz mama minha bola Você parece que chupou uma cabeça pra essas drogas Essa rima foi da hora Nem eu entendi Quero ver o que acontece quando eu te explodi Yo Foda-se Com moral Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Como é que eu consegui fazer? Tá pegando fogo velho Eu não fiz nada Mano, sabe por que o barco tá pegando fogo? Porque alguém deixou a porca do balu cozinhando aqui Aí o barco precisa pegar fogo lá em cima É fudendo Não sei a cobra que eu deixei Olha aqui, olha aqui Tá preto aqui o teto aqui ó Do negócio Meu Deus Vocês não acham que vocês tão muito perto não? Vocês querem beijar? Ravitz Ó, tem um anti-push aqui ó Ravitz Oi Volta pra prender o João aí Rapidinho Ah não, não, não é possível mano Não é possível Você falou pra ele né? O que? Eu acabei de mandar mensagem no Discord pro Ravitz Pra ele voltar pra prender você Ravitz Tá na sua... Tá na sua... Tá na sua mão Quem que você quer prender Ravitz? Alô Gordão encadeado Ravitz, vamos afundar o barco e deixar o João aí Bora, bora Alô Você quer viver mano? Você quer viver velho? Eu quero mano Ah velho Você se tacou fogo Ravitz Ah não mano Ravitz Peguem fogo Criatura abismal Eu vou pegar fogo AAAAAA Tira ele lá Tira ele lá Tá bom, tá bom Tira o João, tá bom Não tem como voltar pra liberar agora não hein mano Me mata aqui então velho Pô, tá pegando fogo o barco mig Eu não consigo apagar John Não tem água Tinha a torneira Cadê a torneira? Achei ó Cê tá pegando fogo mig Eu vou morrer 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 Pra mim o mig é uma caveira mig Olha pra cá Mano Mas espera o que dá aqui pra frente O taco pedindo Vai tomar no cu Idiota velho Como é que tá pegando fogo pra caralho Tô ouvindo Ah mano eu tô preso ainda velho Mano Pega água aí Bota Joga Ah não adianta Ah adianta assim Vai Taca água em mim Taca água em mim Por favor Vou morrer Obrigado 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 A gente tá dando de cara com o barquinho Mano libera aí eu por favor Ele vai atirar em nós Ele vai atirar nele Mano, na moral Mano, na moral Esse cara não fez isso Na moral, eu vou atrás dele Mano, tem muito barco aqui, é sério Tem muito barco aqui, tem dois na esquerda e dois na direita Vai começar o negócio doido Já arruma os canhões aqui, já deixa posicionado Estrategicamente, já tô já no esquema aqui Ah mano, esse cara não vai parar de correr Não, não vai dar pra gente ir atrás dele não Mano, ele tá com barquinho muito mais rápido que o nosso Mas a gente vai entrar na tempestade, velho A gente vai levar nós pra tempestade, mano Nós vai, nós vai, nós vamos parar agora Vai tá uma bosta de controlar, galera Mas eu vou tentar Agora vai, agora vai, agora vai Toma Vai, ô filho da puta Olha de novo, de novo, de novo, ó Toma Olha de novo, de novo, de novo Toma Tá com granada, tá com granada Ih, acabou a bala, acabou a unição Acabou a unição, acabou a unição Caralho, você me dispuxa ele Meu Deus, meu Deus Toma, filha da puta Alguém tira a água, tá indo um dano em tudo Alguém tira a água, velho Vem, tu faz alguma coisa Dá pra você ficar calmo, velho Ah, não, megalodon Megalodon, megalodon, megalodon Ah, velho E eles tão aqui na frente, mano Vai passar do lado deles, velho Vou tirar neles, vou tirar neles Agora não Tem uma pedra, né, pô Não dá Eles voaram, é muito bom Eles morreram na pedra, eles morreram Estoura eles, agora, agora, agora Aproveita, aproveita, vai, vai Caralho, você voou muito bem, olha Vira neles, vira neles, vai, vai, vai Você que tá pilotando o animal Eu sei, velho Um atira e outro arruma, porra Você vai o que, porra? Piloto Piloto, a cabeça é da minha pica, velho Eles tão correndo, velho Nossa, eu tô com raiva desses caras A gente ganhou, a gente ganhou A gente ganhou, a gente ganhou A gente ganhou, pronto, pronto Eles correram Não, 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 não Só ganha quando eles afundarem, velho Não vai dar, eles tão muito longe, porra Ah, mano Eles são puxas, eles tão correndo, velho Mas ganhou por W off E o barco na frente, continua indo, é É sério? É sério? Ai, caralho, se prepara Vamos invadir no foda-se Vamos, 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 vamos Você consertou, Robits? Sei, sim Mas não consertou muito bem, não, mano Ô, louco Tá passando ainda, velho Tô um gole e cunçado aí Você quer seguir o barco de quatro Eu quero a próxima opção Tá, vai ser o barco de quatro Vai, 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 vai Amigo ou inimigo Mas vai mostrar com a atitude, filha da puta Eu vou matar, eu vou arregaçar Eu tô na água, eu não quero nem olhar Ô, os caras tão nadando aí, Miguel Os caras tão nadando aí, Miguel Eu não tô vendo Eu matei, eu matei Um cara atirou em mim, velho O cara matou mais um cara Ô, vem pra cá, eu tô precisando de ajuda Mano, eu tô muito longe, velho Não dá, gente, tá muito longe Eu tô sozinho nessa, Robits Eu tô matando os caras aqui Mas tem um barquinho na nossa frente, Leon Ih, vamos estourar ele Caramba, mano, tá morguendo esse bagulho, velho Matei mais um, matei mais um Volta pra cá, Robits Vamos estourar o barquinho de uma pessoa Nossa, eu matei cinco já, velho Matei os caras cinco vezes já, mano Pode ser profissional de ser ofendido Meu Deus, meu Deus do céu Vamos formar uma aliança Nossa, Miguel é o otário, Miguel é o otário Miguel é o otário Amigos ou inimigos? Amigos E aí tá todos os canhão carregados Pegando fogo Ai, eu entrei os canhão Vamos formar uma aliança? Vamos Vamos caramba Mano, Megalodon Megalodon? É ele mesmo Ele tá correndo de nós, o Megalodão Tamo com o Megalodão Ele tá correndo de nós, mano Tá em choque, mano Não, vira essas velas aí, mano Vou explodir a cabeça desse cara Calma, calma Não atira não, velho Vou atirar, vou atirar Eu vou atirar, eu vou atirar Já era Ele tá dançando, ele tá dançando Ai, eu errei, velho Bota a bandeira da aliança Os caras metendo bala nele Mano, o barco dele cheio de furo, velho Mano, o barco dos caras Parece um queijo suíço, porra Aliança, mano Bora Para, Meg, para Não riu assim, não Para Meu Deus Mano, vai passar, vai passar Agora vai passar Meu Deus O cara no barco O cara no barco O cara no barco Atraí de nós Do nosso barco? Sério? Aí, olha aqui, ó Tá aqui, ó Aí, que eu não tô, cara Matei, 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 matei Que deu até conquista do bagulho Deu banho Porque o nosso barco parou Puta, ele tá com aquela bala de Hum, ele quebrou Mano, que moleque cagado Do caralho Mano, eu consegui acertar um tiro de pistola Tô consertando, tô consertando Nossa, que bosta Mas vai atrás, velho Na moral Os caras querem pegar Nossa caixa de chá, mano Tá tira Caixa de chá de ervas, né O maconhão do bagulho lá Que isso? Tem, não tem Parece Cadê o maconhão? Deixa eu analisizar lá embaixo Vou acertar, duvida? Não sei Errou pra caralho Mano, dá os tiros quando você tem certeza Tipo esse, ó Tira aqui, ó Nossa, cara Caralho, é louco A batalha dos Pelos self-tives, o que? Como assim? Apareceu na minha tela agora Gente Pra mim não apareceu, não Música A música, a música Ó, vai passar, agora vai Agora vai, agora vai, agora vai Tomou Tomou, tomou, tomou Você derramou no navio Você derramou no navio O cara pulou, hein O cara pulou, velho Acertei hoje de fogo Acertei hoje de fogo Acertei de novo Agora vai, agora vai, mano Essa aqui É a batalha pelos self-tives, caralho Olha a música empolgante, porra Nossa, velho, não vai perder os self-tives É o barco fantasma Ah, fudeu Vamos ficar estômago Ah, mano Atirou em nós Mano, esses moleques É muito cagados Por que é em nós, filho da puta? Vamos invadir o barco fantasma, então, né Tá quebrando, tá quebrando Tá quebrando, tá quebrando Invade o barco fantasma Não, 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 não John, não tem o que fazer, John Acabou, acabou, filho Ah, é o self-tives Você que é o self-tives? Se foda Cadê esse, filha da puta? Aqui, ó Vai, seus arrombados Eu não consigo bater neles, não, velho Faca não pega, só tiro Então, eu tô sem bala Fudeu Ah, eu tô tomando Pega a bala no barco deles Onde, onde, onde? Embaixo, aqui, embaixo Tô tentando Não é não, não é não Tô embaixo d'água Tem um baúzão aqui, velho Sai daqui Eu peguei o baú Eu vou morrer Eu tô tomando muita bala Cadê munição? Porra, caralho Atira em mim Atira em mim Ah, não consegui Pô, eu queria que ele atirasse no barril, pô Os cara cagou demais, velho O barco fantasma Ah, o nosso barco tá todo estourado, velho Já era, mano Se eu spawnar aí na água Eu vou ficar muito triste Eu juro pro Deus Você vai, porque o barco afundou Tá, eu spawnei num lugar novo Ah, eu também, eu também Ué, mas eu tava trocando tiro com ele Não entendi Chega de treta Chega de treta Chega de treta